Quanta beleza aqui nesse lugar Tudo aconteceu aqui As margens do rio Ivaí Tudo aconteceu aqui Alô meu Paraná querido, bom dia família Cero Taneza Estamos chegando aqui ao som da música Águas do Rio Ivaí É, nós cantando e nós falando aqui na televisão mais popular do Paraná Estamos pedindo licença para mais um Caldeirão Pé Vermelho Aqui na TV Band Maringá Eu não estou sozinho não, deixa eu já bater um papo com o meu amigo Pigmeu Que está coladinho aqui, bom dia meu galo Bom dia meu irmão, mais um fim de semana Graças a Deus, mais um né Você está descansadão né Em casa é fácil né, fica mais tranquilo Você viaja há muito tempo? Fala pra mim Viajei muito já, hoje não, graças a Deus Agora está tranquilo Quem está viajando e que não para de viajar É o Joel, o Joel não para Joel, o nosso carrolista, Joel Matera Uma figura importante aqui pra nós Importante para o Paraná Como músico Seja bem-vindo meu querido Maravilha Caldeirão Pé Vermelho está começando Deixa eu mostrar o Aurélio Pato nosso, você está sem voz hoje galo Ele falou pra mim assim ó Não põe microfone pra mim hoje não produção Porque eu cheguei de viagem, estou muito cansado Não vou nem me meter a falar não Esse é o Aurélio Vão Pato junto com a gente E no programa de hoje Nós temos também O quadro Mostra o seu talento Ela chegou da comandante? Chegou! Olha aí A Simone Elisandra Daqui a pouquinho Quem é o talento que ela vai revelar Aqui no programa Quem será? Mas por enquanto Vocês fiquem só Aguardando Porque Hoje Nós estamos recebendo Essa dupla que já faz sucesso Em todo o Paraná Estou falando De Larissa E Fernando Seja bem-vindo Larissa Bom dia Bom dia Geraldo Obrigado pelo convite Que vozerão menina Que bacana Larissa é cantora de banda também né? Fui cantora de banda show Bailão Agora atual aqui com as meninas do Bailões né? E também a dupla Larissa e Fernando Isso é bacana Fernando Trabalhando a barbaridade né? Sim Graças a Deus Eu trabalho também na banda Atlântico Que bacana O Taís está lá e tem a dupla com ela E E hoje vocês trouxeram inclusive a Roseli Gaiteira Que eu já tive o prazer de conhecê-la Que também faz parte do projeto de vocês As meninas do Bailão E da dupla Larissa e Fernando Isso é bacana né? A cena pro povo de casa aí Eu Quando ela chegou aqui cedo né? Ela levantou cedo essa menina Quando ela chegou cedo aqui Eu Eu tive a honra de recepcioná-la E eu falei que eu acho muito bacana É É ver mulher gaiteira Mulher machista E mulher baterista É diferente A Larissa é baterista Caraca Olha Ela é baterista A Larissa é baterista Começar já Agora Agora Eu posso começar pedindo? Pode sim Eu quero muito ouvir Recordando aqui a saudosa A Berenícia Zambuja Com aquela música Churrasco e Bom Chimarrão Na tela da banda tem Larissa e Fernando E a cordona da Roseli Gaideira E eu tô em pé Paraná Olha o trancão da Gaideira Roseli Eu sou o peão distanciado Nasci no mar No campo E aprendi desde criança A honra da tradição Meu pai era um gaúcho Ele nunca conheceu o lixo Mas viveu com o galho em mim Enquanto alguém perguntava O que ele mais gostava O velho gostava Churrasco e Bom Chimarrão Contando pra mim mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e Bom Chimarrão Contando por pra mim mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Solta essa gaide Aprenda a Gaideira E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A toca minha cordeona Cantar sem sair do tom Ser amiga dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai te ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco e Bom Chimarrão Contando pra mim mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e Bom Chimarrão Contando pra mim mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Olha o trancão Pelo amor de Deus Você percebeu que a voz do galo Que já vem mixada né Mas o cabra aí é diferenciado Mas Depois a gente faz essa pergunta Eu posso fazer a pergunta? Pode Pode Vocês são casados Não são? Então tem essa facilidade Porque Oh precisamos consertar Aquela voz lá Então Mas eu estou ocupado Não mas tem que ser agora Então Tem isso em casa Tem né Tem muito E dá muita briga Nessa hora Você é irmão do Renanzinho Sim Ô galo Tá faltando você Fazer uma visita pra nós aqui Renan tocou com a gente Renan é meu compadre Começou com a gente aqui É exatamente Começou o primeiro caldeirão Pé vermelho Foi Foi Renanzinho Agora o trancão Da Rosalie dispensa né Misturou tudo ali Misturou emoção Misturou charme Misturou profissionalismo Misturou tudo Pelo amor de Deus Como eu falei É diferente a mulher gaiteira né Depois eu vou pedir pra vocês cantar Aquela música da Simone Mendes Tá bom Deixa eu dar um recado pra você De todo o Paraná Em São João de Ivaí Tem Copra gel É Do campo para a sua mesa Tradição De muitos anos Família emeneciano Abraço para o senhor Natanael Um abraço para o João E um abraço para a Carla emeneciano Que aliás é a prefeita da cidade lá Rapaz Mereci Ou a prefeita lá Ela faz umas festas grandes Sabe Podia levar nós pra ir pra lá Inclusive a gente já leva As meninas do bailão Leva o Fernando junto com a Larissa E nós vai também Vamos juntos né Mas ó Aquela dica importante pra você Olha você Que tem o seu supermercado Você que tem a sua mercearia Você que precisa comprar arroz Açúcar E feijão Tem que ser os produtos É compra gel Tradição de muitos anos no mercado Atende o Paraná interior Um abraço pra equipe Que está nos dando a honra De divulgar essa marca tão importante Aqui No nosso programa Alô família Você sabe que eu voltei pro rádio também né Então rapaz É Então agora Você que me assiste aqui no Caldeirão Na Band Você pode me acompanhar também Na rádio Banda 1 Às 8h às 10h da manhã Todos os dias De segunda a sexta Nós temos também o nosso programa gostoso Família com música, notícia, informação Prestação de serviços Enfim Uma coisa bem gostosa O que que sai agora da atualidade Pra gente mostrar pro povo de casa É Simone Mendes né Simone Mendes É aquela tal do erro gostoso É o tal do erro gostoso Aqui ó Na tela da Band A Larissa e Fernando Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois lados Olha a gente nessa cama de novo O que se sente Que se sente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gosta é da conquista Agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso e de choro no rosto Se nem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Pra falar não pouco Esse erro gostoso Agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso e de choro no rosto Se nem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu falava não pouco Esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois lados Olha a gente nessa cama de novo O que se sente E quando se sente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gosta é da conquista Vem, vem Agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso e choro no rosto Se nem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não pouco Eu preciso aprender Esse erro gostoso Ah, agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso e de choro no rosto Se nem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Deixa eu respirar um pouco Deixa eu respirar um pouco Que quanta emoção E aí a música da Simone Mendes Fizeram uma versão legal Com a levada de uma vaneira lenta E ficou, foi bom demais da conta Parabéns, viu? Parabéns Roseli Você toca demais, menina Que beleza, hein? Daqui a pouquinho Nós vamos saber como é que faz Pra contratar Aliás É bacana demais Porque eles têm Três projetos Três projetos eles têm Viu, comandante? Tem o pessoal do Atlântico A banda Atlântica Que é sucesso, né? Nossos irmãos da banda Atlântica É, aliás Um abraço lá pro Opa, Bruno Cosmo É O Divo, Juliano Maciel Maravilhoso Grande padrão lá Do Atlântico Forte abraço pra vocês aí, viu? Gente boa pra caramba Legal Então tem o Atlântico Que fica mais em casa, não é? Tem a Larissa e o Fernando Que é a dupla E tem as meninas do bailão Como é que é o bailão? Faz um trancão Que era só ver como é que 15 segundos de trancão Pra me ver como é que é o bailão Porque é meninas do bailão Então é bailão Bailão Então é mais ou menos assim Olha o bailão Olha o bailão Olha o bailão E essa gaita tá anunciando que está chegando na bailão Nas meninas do bailão As meninas do bailão As meninas do bailão E esta bandeira tem um jeitão dessa terra E a ginga da morena, na manhã de primavera E esta bandeira tem um jeitão dessa terra E a ginga das morena, na espanha de primavera Caldeira, é um prazer velho Caraca, deixa eu apertar, bota esse galo aqui Fernandão, que bacana, hein? Voz Campeira também O homem tem tudo Segundona boa Agora vamos partir para o Rio Grande Vem a vozona chucra, Campeira Você sabe que eu já fui tocador de baile também, né? No passado Então eu gosto muito dessas coisas Quando eu falo tranquilo, eles já olham para o outro e falam Olha ele Porque é bom demais da conta Meu comandante, eu estou nas suas mãos Depois que a gente chama a moça Depois, né? Vamos faturar mais um pouquinho Eu quero dar um recado importante Alô, Maringá Deixa eu falar para você do Colégio Anglo O Colégio Anglo tem tradição de muitos anos aqui na cidade de Maringá E traz, inclusive, a marca Escabora Um abraço para o vice-prefeito de Maringá O Edson Escabora, que é parceiro nosso É fã nosso Assiste o programa E a gente fica muito feliz Demais Ele é daqueles que tiram foto Recadinho para você que quer garantir um ensino de qualidade para o seu neto Para o seu filho Você que sabe o que é bom Então, você que pensa no futuro aí Da criança Então, a gente recomenda Anglo Do sexto ano ao pré-vestibular O Anglo Maringá está pronto para te receber São 34 anos de excelência na aprovação de milhares de alunos A melhor equipe de professores vai te preparar para o Enem e vestibulares de todo o país Participe da campanha de bolsas e matricule-se Anglo Um abraço lá para todos os diretores, funcionários Desse tradicional colégio aqui na cidade de Maringá Tradição, qualidade, eficiência E é claro Já traz, inclusive, estou falando sempre Traz a marca Escabora Um abraço para o senhor Edson Escabora Vice-prefeito e um dos diretores do colégio Anglo de Maringá E no oferecimento de Anglo Chega para cá Minha querida Simone Elisandro Eu estou vendo que você foi no... Você não resistiu Você dançou demais e machucou o pé Pois é, né? Isso que deu Pois é, eu percebi Curtiu o show aqui da Larissa e o Fernando E o gaitaço da Roseli E acabou machucando o pé Pois é, olha Vocês são os culpados, hein? Escuta O talento de hoje Isso, primeiramente Muito bom dia, Geraldo Bom dia a todos, né? E bom dia principalmente a você aí em casa É um privilégio estar aqui novamente Para trazer um talento especial Esses meninos, eles estão começando agora Apenas há quatro meses que eles cantam Eles falaram que eles ainda são bebês Bebês do sertanejo Estão gateando na música Isso Então, mostrando o seu talento aqui na tela da Band Tiago e Daniel Tiago e Daniel Coloca a vinheta Guarda o seu sorriso só pra mim Sou fã do seu gelo Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você Sou fã da vida Tiago e Daniel Tiago e Daniel Participando aqui Está aí a vantagem das pessoas participarem, não é? Isso mesmo Tem que participar Tem que mostrar o talento Numa dessa, né? De repente você está aqui Fazendo o caldeirão Exatamente Aliás, é bom sempre falar Que o Tiago Mas o... Daniel Daniel Eles cantaram pra meio Paraná de audiência Porque você sabe que nós estamos nesse momento O Ibope mostra isso Mais de 100 mil pessoas Só Maringá A gente chega em 80 municípios Imagina Não é verdade? Que legal É muita gente curtindo a gente E as pessoas participam de que forma? Por favor Olha, o telefone aparece aqui Você pode mandar o seu vídeo Pode mandar Pode também me chamar no meu Insta, tá bom? Aí lembrando sempre mandar o vídeo Na horizontal, né? Solar deitado E soltar o talento E boa sorte Muito obrigada Obrigado pela participação Agora você vai descansar Vai descansar Ela vem cedo aqui Faz o programa com a gente Às vezes ela tem que sair mais cedo Faz o café Agora o microfone Você entrega ela pra Larissa É, pode passar a linha Pode levar ela pra Larissa Enquanto isso Eu... Tem alô? Tem alô? Não, alô pro... Rapaz, tinha o Nelson Um amigo nosso lá do... Do Terraço Era cliente nosso do Instância Hoje apareceu no Terraço Tinha o Nelson Um abraço, seu Nelson Grande abraço Arlindo Gaúcho Tava com o Arlindo Gaúcho Ô, Arlindo Gaúcho Com a prenda A Hilda Tava junto Muito obrigado, hein? Sempre que pode Estão acompanhando o programa Daqui a pouquinho Eu tenho um montão de alô Aqui pra mandar Mas vamos curtir mais? Música Música Vai, alô? Jorginho Alô, Jorginho Da onde que é o Jorginho? Hã? Alô, Jorginho Da climatização Ó, que o Joel Tá mandando um abraço pra você É da Prefeitura de Maringá Está fazendo... É... Sempre trabalhando E acompanhando o nosso programa Terceiro meio Terceiro meio Um baita de um gaiteiro, né? Aliás, esses dias Eu fui lá na... Tomar um café Com o Edson Escabora Eu subi aquele corredor, cara Apertando a mão de todo mundo Todo mundo assistindo a gente ali Que bacana Larissa e Fernando E Roseli Gaiteira Vocês estão cantando Pra meio Paraná de audiência A gente faz... A gente fala isso com muito orgulho Porque nesse momento Nós estamos pelo canal no YouTube E nós estamos para duas TVs simultaneamente Band Maringá E Band Paranavaí Bacana isso, né? Salta a voz aí O que vocês vão fazer agora Pra gente curtir? Telefone mudo? Uh, Nossa Senhora Fazer o telefone mudo aí Fecha na gaiteira, meu comandante! Eu quero que risque meu nome e dá sua ajuda Esqueça o meu telefone, não me limpa Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Todos seus errores Não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não me sentia feliz Por isso é que decidir O meu telefone cortar Você vai descartar várias vezes Telefone mudo e não pode chamar Tá bom, vamos lá Clarissa e Fernando Eu sei de ser o seu palhaço Fazer o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir O meu telefone cortar Você vai descartar várias vezes Telefone mudo e não pode chamar Aê, paixão Moda boa, hein? Essa eu preciso mandar para o povo Eu vou ter As mensagens vão chegando A gente vai ter que ir mandando alô Muito obrigado, viu? É Deixa eu aproveitar Parabéns É o que eu falei, né? Eles trazem Coisa da agora E traz aquela viagem São completos, né? Que papai e mamãe Bom dia, meu querido Manda abraço aqui Para o Paulo e a família Top Car Um abraço aqui em Doutor Camargo Muito obrigado Bom dia, manda abraço para nós aqui É o Buguinho de Arizona Alô, Arizona É Buguinho, você conhece? É mesmo? Manda um abraço para o amigo Aurélio É verdade Alô, Arapongas, Paulo de Arapongas Um abraço para o Paulo de Arapongas Vamos acelerar esses alunos aqui O Paulo de Arapongas O Jovilção Programa feliz, eu adoro Tá bom, obrigado Manda abraço aqui para o senhor Evanildo De Pulinópolis Mandaguaçu Alô, Pulinópolis Alô, Mandaguaçu, sua terra, né? Um abraço, Caldeirão A todos do Caldeirão Eu assisto todos os domingos É o Rubens O Rubens, é sábado e domingo Tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui Restaurante Cantinho do Caminhoneiro Um abraço Um abraço para o Marcelo aqui do Jardim Olímpico Maringá É o Caio Caio O Arnaldo Arnaldo De Sarandir Também estão acompanhando É... Eu posso continuar? Comandante Manda lá Porque senão não quero deixar o povo Para trás Né? Bom, deixa eu ver quem mais Bom dia Aqui é o Alisson de Borrazópolis A gente chega longe O Alisson de Borrazópolis E o Alisson de Borrazópolis É... Maringazinho e Tereza Maringazinho, ah, lembrei Maringuezinho, ele é violeiro Tinha dupla no passado e a dona Tereza Maringazinho, um abraço Descenda Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo água abaixo Se deixar virar relaxa Temporal é a do povo Por que você não olha nos meus olhos Os meus carinhos não me fazem dormir Os meus carinhos não me fazem dormir É a sua consciência mais amor E você só vai tomar banho sozinha Na hora que cantava e disse que já comeu Não deu uma vela sem mentir o som Disse, não tem nada bom Sabe o espaço é do seu Você se esqueceu E dentro dessa casa eu existo E em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que for Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como um marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez nesse delírio Talvez você precise usar o caminho Pra enxergar o quanto ainda te amo Você se esqueceu E dentro dessa casa eu existo E em 82 casou comigo Em 82 casou comigo Mas o incomodado é que se mude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como um marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez nesse delírio Talvez você precise usar o caminho Pra enxergar o quanto ainda te amo Que coisa boa Larissa e Fernando E a Gaiteira A Roseli Gaiteira E o Timarço Caldeirão Que privilégio Vamos ser sinceros O pitbull ficou ali tomando tubaína uma hora dessa Uma hora dessa, rapaz Ele tomava tubaína e imaginava outra coisa Nem me fala isso Que bacana Ó, eu quero que vocês fiquem à vontade Nós vamos fazer uma pausa objetiva Voltamos em dois minutos Com muito mais som aqui, ó Na tela da Band Porque esse é o nosso Caldeirão É a nossa peça sertaneja O programa A gente volta em dois minutos Tudo aconteceu aqui Nas águas do rio Ivaí Oh, moda boa Quanta tristeza Não é tristeza, né? Quanta emoção Tem tudo Acontece tudo aí Nessa moda aí, né? Essa música escreveu Foi o Léo Leão O Geraldo Guedes E a produção do Paulo Mazetti E eu gravei Ela também ficou boa, né? A homenagem às águas do Rio Bahia Aumenta o fundo, meu comandante Às vezes a linda é pesada Sem a minha mão Ah, não A pontinha A pontinha Um estrago, né? Um abraço, vale do Ivaí Um abraço, muito obrigado E pelo carinho de vocês Após o nosso play Que a gente já está de volta E sem muita prosa Vamos aproveitar A Larissa mais o Fernando E a Roseli Gaideira Ei, o que vocês vão fazer agora Pra gente dar sequência aqui Na segunda parte do programa? Manu Batidão Manu Batidão Como é que é? Mostra pra nós aqui, ó Na tela da Grandão Da Carlos Correia Moros tem Larissa e Fernando E a gaideira Roseli Simbora Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil de mais Não era capaz Mas não me ouvir ninguém Que não quer nosso bem Eu me bebo e tem O nosso outro bem Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil de mais Que não era capaz Mas não me ouvir ninguém E tão quer nosso bem Eu me dediquei Que o nosso nosso bem Eu e você Contra o mundo Eu invento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Caramba Que bacana Profissionalismo sobrou Olha, obrigado Deus Obrigado Deus Quanto talento Quanto talento Que bacana E aí a nossa equipe Calderão Somou Também de uma forma Assim muito Aurelio no violão Destruiu tudo Os arranjos Mas no tom Mas no tom Bom demais Meu Jesus amado Como canta bonito E eles cantaram O oferecimento especial de Amigos Autopeças Pra você que tem o seu carro Precisa comprar peças E acessórios A gente recomenda Amigos Autopeças Tem preço, tem qualidade Tem bom atendimento E tem tradição De mais de 20 anos Aqui na José Bonifácio No coração de Maringá Eu disse Amigos Autopeças Com mais de 20 anos De tradição A Amigo Autopeças Vem atendendo Maringá e região Com preços E atendimentos especiais Em peças e acessórios Para veículos nacionais E importados Venha você também Para Amigo Autopeças Na Praça José Bonifácio 304 Abrida Brasil Em Maringá Falar com os amigos Josie Leide Vanderlei e Ourico Fone 44 3262 4144 Em Maringá Amigos Autopeças Josie Leide A equipe Muito obrigado Pelo carinho Pela confiança Mais de 4 anos Com a gente Aqui na televisão Ajudando a gente A levar Essa alegria Nas residências Das famílias sertanejas Durante todos os sábados E domingo E aí 4 anos Ajuda com a gente Muito obrigado Pelo carinho Está gostando Estou amando É Ô Pitbull Vamos lá para o Aurélio Volpato Que está sem voz Como é que você está se sentindo aí Rapaz No meio dessas potências aí Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu estava falando com Com o Joel ali Nos bastidores Você é irmão do Renanzinho Renanzinho canta pra caramba E toca gaita pra caramba E você é músico também Aí a Larissa É sua esposa E canta pra caramba também Cara que presente Que coisa boa isso né E eu estava falando Que lá em casa Meu pai Fulião de Reis Eu me meti em cantar Trabalhei com música Muito tempo Gravei 4 CDs Hoje sou cantor cristão E ninguém quer cantar lá em casa Por favor Passa essa receita aí pra nós De geração pra geração Mas a minha não está dando não O Pigmeu Então rapaz Você também tem né Seu pai é músico Meu pai é músico E você é músico Isso aí Conta tem receita Não tem Esse dom esparramado aí Lá em casa O pai é músico O pai dela também é baterista Olha que legal E tem o Renan E tem o Renato também Renato é irmão dele Meu Deus do céu O Armandinho Aqui do Caldeirão O filho dele também É músico e bom Segundo as informações Baterista também Olha que bacana E lá Joel Tem músico ou não? Não? Bom já que nós estamos falando de música Vamos cantar mais? Vamos simbora Bruno e Mahone Quem que sai do Bruno e Mahone? Chamar foi ilusão Então deixa cair Aqui na tela da Band A grandão da Carlos Corrêa Quando eu falo grandão O Pitbull coloca a imagem Olha que coisa linda Dá um orgulho né cara? É linda É a TV mais bonita do Paraná gente Sem demagogia Olha isso aí Que coisa linda Aqui na tela da Band Tem mais É Larissa e Fernando E a Rosa e Galê Eu sei Só eu não tenho Sufocado Teu sentimento Não consegui Sinalizar Teu pensamento Saber o que você queria Alucar de mim Pensando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Foi te amar Vem na bandeira Vem na bandeira Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que eu te derramei por te querer Por te amar Vai sentir Vai sentir A dor da indiferença desse alguém que só te encanta Vai aprender A viver e dar valor da ponte que te ama Eu sei Será que eu me enganei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que eu te derramei por te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença desse alguém que só te encanta Vai aprender Vai aprender A viver e dar valor da ponte que te ama Caldeirão, hoje em alto astral Legal demais da conta, né? Legal demais da conta Caldeirão de hoje é totalmente diferente, né? Trazendo o modal da saudade Trazendo música da atualidade Trazendo umas coisas bacanas Que Bruno Marroni gravou Bão demais da conta E tudo isso Ah, num oferecimento especial De Madeireira Santo Antônio Com promoções Com ofertas especiais pra você Que precisa comprar madeiras A gente recomenda Madeireira Santo Antônio É sucesso e tradição De mais de 30 anos em Sarandí Vai vendo Madeireira Santo Antônio Há mais de 30 anos atendendo toda a região Vendendo madeiras de qualidade para atender bem os seus clientes Na Madeireira Santo Antônio você vai encontrar Caibros, vigas, tábuas, pranchas, assoalhos, ripão, coberturas e madeiras para carrocerias e barcos em geral Com entrega em toda a região Faça o seu orçamento agora mesmo Madeireira Santo Antônio Na paralela com a Avenida Colombo Saída para Marialva Em Sarandí Madeireira Santo Antônio Tradição e credibilidade É o nosso lema Madeireira Santo Antônio Um abraço para Dona Dias de Maria Contrato renovado Tá tudo certo Um abraço para o Marcos E para toda a equipe que atende você Sempre com aquele carinho especial Madeireira Santo Antônio Muito obrigado pelo carinho Pela audiência E pela parceria É... Vamos fazer... Eu posso fazer pedido? Posso? Sim, vamos ver se tá no... Tem uma música Tem uma música que eu... Eu fico na confusão Se é Zé Ramalho Ou se é Fagner Não, é Zé Ramalho Com Chitão e Chororó Aquela música é sinônimo, sabe? Sai ela Sai ela, mas é só na parte de Chororó É... Vamos tentar, ué Vamos tentar Era isso mesmo, não era? É isso aí Então, vai pra quem? Rapaz, vai pro meu parceiro Meu compadre Galo, rapaz Ô, tá Ai, bicho não perde o programa, viu? Muito obrigado aí Todo tempo o coração Leva pra saber Que sinônimo de amar É sofrer É sofrer É como ter mulheres em milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar No sentido da vida Encontrar Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Que revelará o mistério Que tem a fé E quando segredos Traz no coração de uma mulher Como a tristeza Bendigo a meu ser Que diz O cego procurando a luz Na imensilha do paraíso Quem tem amor na vida Quem tem só Minha frateza quer ser bem mais forte Ninguém sabe de onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor É amar Sinônimo de amor É uma pena que o tempo passa depressa demais E o caldeirão está chegando ao final Meu Deus do céu Vamos saber como é que faz para contratar esse povo aqui Então geral, estou lembrando também da Rose A Rose tem uma história bacana com a música Ela conversava com a gente em off Ela quis surpreender o pai dela E veio as histórias A Rose acompanhou o esposo dela também pelos palcos da vida E a gente até falava que a gente não queria falar sobre isso Mas ela falou Não, eu preciso que fale Fica à vontade A gente não queria Então a Rose A Rose Ligaiteira Ela não é música Agora Ela O João Já participou com a gente Já participou No tempo que a gente apresentava aqui o caldeirão Com o beija-flor e tal E eles vieram no programa E depois, infelizmente Um acidente fatal Vitimou Aquela pessoa tão querida Que gostava tanto da música E que fazia da música Os seus momentos E ela do lado Então A gente fica assim Triste E ao mesmo tempo A gente agradece a Deus Porque a Rose Ela teria todos os motivos da vida Para falar Não, eu não quero Porque me traz lembrança Mas ela se preenche com a música Porque A música faz bem E todas as vezes que ela pega Essa gaita Eu tenho certeza Que ela sente O esposo do lado E ele está vendo a gente Se não estiver Porque o baita de um amigo meu Um irmão, na verdade E está com Deus Porque foi um cara maravilhoso Um cara que só fez o bem Por quanto tempo Que teve com a gente aqui na terra Aqui O baita de um amigo É A gente fica triste Permita-me Te dar um abraço Roseli Gaitira Sou seu admirador Sou teu fã Deus abençoe você, minha querida Continua levando a arte A gente não entende os planos de Deus E as vezes a gente nem aceita Quando ele é dolorido Mas ele sabe de todas as coisas Eu tenho certeza que o João está orgulhoso Caraca, é difícil falar, né? Difícil falar, meu comandante É A gente também se emociona Porque O João pisou nesse palco aqui do Caldeirão E aí a gente sente saudade também Ai É Fácil não O programa hoje Ele foi emocionante, né, cara? Expira fundo E vamos tocar adiante Roseli Gaitira Para contratar você Tudo aqui embaixo, né? Tudo aqui Levo você para esse Paraná de meu Deus Dando testemunho de fé De perseverança Maravilha Ó Tudo aqui embaixo Para levar a Roseli Gaitira Para levar As meninas Do bailão Aqui embaixo Tudo aqui, ó Aí, ó Mostra lá Eu nem tinha reparado Olha lá O boné da Roseli É as meninas do bailão Larissa e Fernando Que privilégio recebê-los aqui Muito obrigado pela presença de vocês Obrigado Por ter aceitado o convite Para estar fazendo essa festa gostosa Sabemos que pular cedo Não é fácil, não, né? E fazer o Caldeirão com a gente Muito obrigado Agora as pessoas estão perguntando em casa, né? Certamente Como é que faz Para contratar A dupla Larissa e Fernando O nosso descontato é 44 99 49 25 26 9 99 49 25 26 E se quiser saber mais do trabalho de vocês Aqui embaixo também tem tudo, né? Instagram Facebook Tem Instagram Facebook É só mandar um joinha para nós lá Que a gente responde Disponíveis É só chamar no WhatsApp Meu E o da Roseli também Que daí a gente responde Põe o número dela também Quer falar o seu também, Roseli? Quer falar o seu número? Já está aqui embaixo, né? Já está aqui embaixo É esse aqui, ó Roseli Gaiteira Ai, que maravilha Aurélio Volpato para você contratá-los O homem está com a agenda cheia Mas tenta lá, né? Está aqui embaixo, ó Telefone Instagram Para você levar o Aurélio Volpato Para qualquer parte deste país É só você contactar com ele Se for mensagem, você digita lá Beleza Se for por ligação, você chama E aí tudo certo Maravilha E já que nós estamos contratando, né? E para contratar você também Então, chama aí, gente No meio de semana estamos aí Tranquilão Pigue meu best aqui no Instagram Segue eu Eu consigo vocês de volta aí, tá? Pigue meu best E o telefone é esse aqui mesmo também? Isso aqui Beleza Todo fim de semana estamos no terraço Se acarcado lá Toda distância lá, viu? Tiro de laço Gire de ti anda Companheira Chimarrão E para levar o Joel Um dos melhores bateras De pagode campeiro do Paraná É só aqui também, ó Telefone está aqui embaixo Beleza Obrigado, Joel Aqui, ó Chama que ele vai Nas zonas de folga É o outro também, né? Que não tem espaço na agenda Os dois estão estourados Mas tenta Você que é contratante Os dois estão ricos já Esse rapaz que aparece aqui, ó É o meu comandante Pitbull Olha ele aí, ó Esse é o Pitbull É o nosso produtor Um bom amigo Cara de lobo Mas coração de criança, né? Coração de cordeiro Nosso Pitbull vacinado É, Pitbull vacinado Agora para você que quer aparecer aqui no quadro Mostra o seu talento Olha ela lá, ó Você vai mandar mensagem Para a nossa querida e simpática Simone Elisandra E aí ela vai Te orientar Como é que você faz E você manda para ela Aí o vídeo No horizontal, certinho E aí a gente vai colocar aqui Na televisão Ô Rosali Quem é o rapaz Que está acompanhando vocês ali? É seu sobrinho É o lequinho Esse é o lequinho Esse é o lequinho Ô lequinho Não deu Ah, tá, tá Entendi Ele está do lado Deixa ele Tá, esse é o lequinho Ó o lequinho aí Fechamos o programa? Fechamos o programa É, para a gente fechar Prepara aí O fundo da grota Para a gente dançar em casa Todo mundo Eu só quero agradecer a Deus Pela oportunidade De mais uma batalha vencida Mais uma vitória alcançada Ao patrão lá das alturas Obrigado Deus E a você em casa Que é a razão do nosso sucesso Obrigado A gente se encontra no próximo programa Se for da vontade de Deus Com mais uma festa sertaneja Aqui na sua televisão Gratos a todos E até lá se Deus quiser Fecha o programa para nós Ao som da nossa querida Roseli Gaiteira E Larissa e Fernando Fechando nesse tipo aqui Eu fui criado na campanha Deixou de barriga a mim Por isso é que eu canto assim Pra relembar o meu passado Eu me criei implementado Domingo que deu meu pão Deixou de fogo Deixou Vamos na velha Quando de sabor Vamos na boca Estrela da alma A revolde don't Eu sou linda Já quase não quero adiar Eu te julgarei 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 Olha o gai, dá-se na prenda, Roseli Quanta beleza aqui nesse lugar, tudo aconteceu aqui, as margens do rio Ivaí, tudo aconteceu aqui, nas águas do rio Ivaí.